Sou Felipe Joseano, sou atleta de eu, quero feliz e sou medalhista de ouro em Toronto com a modalidade e a canção de guias. E assim, o bolso atleta é fundamental para a gente, o bolso atleta talvez não tenha o resultado que está tendo hoje, as conquistas, porque para o atleta, a sua equilíbrio de estado é preciso um recurso igual ao bolso atleta, é essencial. Eu digo para todos que o esporte voltou a reviver a minha vida, porque eu estou aqui no nosso interesse, porque eu acho que o esporte é perfeito, voltar a ter vendido novamente, a vida, a vida, a vida.